É incrível! A qualidade e a variedade aqui do Atacadão do Laminado, que tem pra você pisos laminados, pisos vinílicos com instalação. Bom dia, Rafael! Bom dia, Fábio! Aqui é o Atacadão do Laminado, onde você encontra pisos laminados e pisos vinílicos com a melhor qualidade e garantia. Piso laminado com instalação na residência, no escritório, no local de trabalho, a partir de quanto metro? Fábio, piso laminado com manta e instalação, a partir de R$ 59,90. E pisos vinílicos, incríveis! Olha, vários modelos, marcas inclusive, imbatíveis, a partir de quanto com instalação? Fábio, piso vinílico já instalado, com massa alto nivelante, prontinho na sua residência, seu comércio, a partir de R$ 89,90, Fábio. Atacadão do Laminado tem parcelamento? Parcelamento aqui é tranquilo, a sua compra é cheque, é cartão com entrada, sem entrada, é tranquilo. Parcelamento em até quantas vezes? Até 10 vezes a gente consegue parcelar, Fábio. Atacadão do Laminado, aqui na Rua Guaíra, anexo ao shopping Tuiuti, número do prédio? 595. Telefone da loja? 3801-1701. Vem para o Atacadão do Laminado, porque aqui você vai encontrar a maior variedade de pisos laminados e vinílicos. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!